Jovem herói, depois de dois anos de muita espera, parece que o jogo do Vingadores, criado pela Square Enix, tá prestes a sair e eu tô muito animado! Ainda mais com vários rumores que estão saindo sobre o jogo, como o fato que ele vai ser um RPG em terceira pessoa, ao maior estilo Final Fantasy, onde você vai poder se aventurar em um mundo aberto, ou até mesmo contar com seus amigos no modo co-op. E isso vai ficar incrível, vai ficar nossa! E Scarplash, cara, vai ficar muito da hora! E pra isso, eu tô trazendo esse vídeo pra tentar falar todas as minhas expectativas do que eu acho, já que agora a gente vai ter, nesse ano, Marvel Ultimate Aliens, que também é um outro jogo com os Vingadores, e também teremos os X-Men contra o Thanos, e provavelmente ali pro ano que vem, a gente já vai ter esse jogo do Marvel Vingadores, que pelo que parece, vai sair no dia 15 de maio de 2020. E você também deve estar merda ansioso pra ver esse jogo nessa feira! E pra isso, eu fiz esse vídeo contando todas as minhas expectativas da mecânica do jogo, e o que eu acho que ele precisa pra ser um dos melhores jogos de heróis de todos os tempos. Vem comigo! Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje eu vou tentar te trazer todas as minhas expectativas pro jogo do Vingadores, que vai estar chegando agora, criado pela Crystal Dynamics, empresa responsável pela Tomb Raider, e desenvolvido e publicado pela Square Enix, empresa responsável por muitos jogos de sucesso, como por exemplo a franquia Final Fantasy. E pra isso, eu acho que é muito importante você já começar a se inscrever no nosso canal, e deixando seu like, porque esse vídeo vai ser incrível! Pra começar, eu acho que esse jogo tem que seguir a mesma reta que a gente tá vendo nos últimos jogos de super-heróis. Porque no passado, a gente sofreu, sofreu muito, com muitos jogos de super-heróis ruins, que até tinham um jeito legal de se jogar, mas eram jogos fracos. E parece que hoje em dia isso tá mudando, já que a gente teve três jogos de heróis que são muito bons, como por exemplo a franquia Batman Akron, também temos os jogos Injustice, desenvolvido pela Netherreal, e também temos agora o jogo do Homem-Aranha, criado pela Insomaniac. Porque foi desenvolvido agora pela Playstation 4. Esses jogos são muito bons, e eles prendem a gente e fazem com que todo mundo queira jogar, por causa da história deles, que é muito imersiva, e tem vários momentos dramáticos e emocionantes, e também a jogabilidade. No jogo do Batman, muito maneiro a forma como ele luta. No jogo do Injustice, a forma de lutar é muito fluida e de fazer combos também. E no jogo do Homem-Aranha, a mecânica de poder se locomover pela cidade de Nova York, utilizando as teias, é incrível. Então, pra esse jogo dos Vingadores fazer muito sucesso e ficar muito legal, ele tem que entender como vai ser uma história, fazer uma história sendo mega imersiva, utilizando vários vilões, e não somente o Thanos, a gente já viu o Thanos, traga um outro vilão pra que todo mundo possa se surpreender, e também fazendo uma jogabilidade única. E quando eu digo jogabilidade única, é porque cada um dos heróis mais poderosos da Terra tem que ter uma única forma de se jogar, e pra isso eu acho que cada um deles precisa de uma própria mecânica. Começando, vamos falar do Homem de Ferro? Eu acho que a mecânica do Homem de Ferro pode ser muito inteligente, se eles conseguirem simplesmente se limitar, que eles têm que fazer ao mesmo tempo uma forma para você atirar com os reatores arco, com os propulsores na mão, e ao mesmo tempo criar uma forma de voar. Você fazer a forma do Homem de Ferro atirar não é tão complicado? Isso se você tiver em mente que jogos com potencial gráfico menor, como por exemplo o Disney Infinity, e também o jogo Lego Marvel, já conseguiram fazer isso de um jeito muito interessante, que nos dá um prazer de conseguir atirar com o Homem de Ferro. Mas, a forma de voo pode ser um fator muito limitador na mecânica do Homem de Ferro. Isso se você lembrar que o Homem de Ferro já teve dois jogos no passado para a Playstation 2, e os dois ficaram muito ruins. Isso porque era muito difícil você conseguir atirar com o Homem de Ferro. Parecia que o personagem não respondia aos seus estímulos, e parecia que ele fazia o tempo todo tudo o que ele queria. Era muito complicado, você apertava para um canto e parecia que o personagem se movia para outro. E isso pode ser resolvido nesse jogo, se eles começarem a pegar um outro jogo desenvolvido pela própria Square Enix, chamado Just Cause, que tem uma mecânica de voo com a roupa de esquilovador muito legal, que você consegue decorar facilmente como se voa, e consegue até aproveitar o cenário, e dá uma grande diversão em você poder voar e pular de um lugar muito alto, ou até mesmo de um avião. O próximo herói que a gente vai falar aqui é o Hulk. E o Hulk eu acho que não tem tanto mistério você fazer uma mecânica assim, até porque o Hulk teve sempre jogos muito bons, salvo algumas meras exceções. De jogos bons do Hulk, eu citaria The Hulk, The Pentel Saga, e também citaria o jogo incrível Hulk de PS2, que tinha um Levolution incrível. E eu acho que Levolution pode ser a resposta para você fazer a jogabilidade do Hulk. Você não pode fazer só com que ele bata no herói, e no personagem em que o herói voa, e que o personagem voa. Você tem que fazer com que o cenário se destrua a cada um dos socos do Hulk. E eu acho que isso é muito fácil de poder ser feito. Se você lembrar que jogos como Battlefield e o próprio Jesse Kauze já conseguiram fazer algo parecendo. Agora vamos falar do Thor, cara. O Deus do Trovão. Para você fazer a mecânica do Thor, não vai ser tão complicada. A parte mais difícil que você teria é você se limitar ao poder do Thor, vim somente no martelo, e não fazer a superforça dele com algo muito semelhante ao Hulk. Não, deixe um poder bruto para o Hulk, e trabalhe com o Thor, com a mecânica do martelo. Para isso, eu acho que eles poderiam pegar algo muito semelhante do jogo do God of War, com o Kratos pegando seu machado. A forma como o machado volta para o Kratos, e como ele consegue pegar. Eu acho que eles poderiam pegar aquilo, para de alguma maneira fazer o Mjolnir, e a gente achar muito crível. Porque os últimos jogos que tiveram os Vingadores, como por exemplo o próprio Disney Infinity, parece que o martelo dele é de papelão, e não tem física alguma. E isso não fica muito legal, e nem um pouco convincente. E o outro ponto do Thor que eles têm que tomar muito cuidado, é a forma como o Thor vai conseguir lançar os seus raios. Mas como o jogo é desenvolvido agora pela Square Enix, e eu não diria que isso vai ser um fator tão limitador assim, porque você tem que lembrar que a Square Enix é responsável pelo Final Fantasy, que tem efeitos incríveis quando você dá algum golpe. Então se eles só pegarem a mesma equipe de efeitos especiais, e falarem, faz os martelos do Thor, e faz os efeitos do Mjolnir, o cara vai ficar uma coisa animal, e coitado dos nossos inimigos. Próximo herói que a gente tem que falar aqui é o Capitão América, e eu acho que esse é o que está dando mais trabalho para que o Crystal Dynamics consiga produzir, porque você tem que entender que o Capitão América é um super soldado. Ah sim, a mecânica dele não pode se limitar a soltar um escudo como o bumerangue e ele voltar a mão. Eu sei que isso é difícil de ser produzido, mas não, isso não tem que ser o fator principal, e sim a forma como o Capitão América vai conseguir lutar contra vários personagens, e como ele vai conseguir parar um ataque e repelir outro. Se você já jogou o jogo Batman, Naughty Color's Island, vai ser algo muito semelhante, ou como o jogo das sombras de morta, você conseguir parar um ataque e em seguida já conseguir fazer outro. Até porque você tem que lembrar que a gente já teve cenas até nos filmes, em que o Capitão América luta contra várias pessoas ao mesmo tempo, como por exemplo, na cena do Capitão América, o Soldado Invernal, em que ele está no elevador e a gente tem aquela luta frenética. Próximo personagem que a gente vai falar aqui é a Viúva Negra, e para você utilizar a mecânica da Viúva Negra, você tem que tentar fazer algo semelhante ao ritmo, a forma como o personagem vai pegando disfarces e vai conseguindo se infiltrar cada vez mais onde ele quer. Porque você tem que lembrar que a Viúva Negra é uma espiã, e sendo uma espiã, você tem que dar um foco gigante para isso. Mas, pelo jogo ser produzido pela Crystal Dynamics, eu acho que a gente pode ver uma mecânica da Viúva Negra muito semelhante aos primeiros jogos da Tomb Raider, em que era uma personagem que pulava e fazia várias piruetas e também tinha duas pistolas. E pensa bem, qual outra heroína também tem duas pistolas e dá várias piruetas e golpes incríveis? A Viúva Negra. Então eu acho que para quem julgou os primeiros jogos do Tomb Raider pode ter uma sensação de nostalgia gigantesca. Mas agora vamos falar do personagem mais difícil para mim, de produzir mais difícil mesmo até do que o Capitão América, o Gavião Arqueiro. Isso porque para você criar o Gavião Arqueiro, você não pode se limitar com um personagem sendo simplesmente um cara com flecha que vai atirando em tudo. Temos um jogo em Miran Up do passado que fez isso e não ficou muito legal. Para você convencer as pessoas que o Gavião Arqueiro é importante, você tem que se atentar que o grande potencial dele é ter uma Super Mira. E tendo uma Super Mira, você tem que fazer com que a forma com que ele atire seja muito semelhante à forma que você consegue atirar no jogo do Hitman, que como eu disse, já é produzido pela própria Square Enix, então não vai ser tão difícil eles fazerem isso. E além disso, eles poderiam também pegar uma coisa a mais da mecânica do Sniper Elite, que ficaria muito interessante. Mas, Jovem Herói, essa é a minha opinião. E você? Comenta aqui embaixo que eu tô louco pra saber a sua opinião. E pra mais vídeos você já sabe. Se inscreve aqui no canal e se torne você também o herói de hoje. Temos vídeos toda semana onde trazemos origens e quadros novos para a cultura pop contando sobre os nossos super-heróis. Até a próxima e um duplo H pra você. E esse é o Plata!